Ui, estamos nesse jogo aqui de novo. Nossa, eu adoro a intro desse jogo, a inicialização dele. Olha esses barulhinhos. E essa intro, velho. Bom, mano, a gente vai hoje pro torneio mais difícil de novo do Darn-Darn-Ball-Bubu-Dokai-ten-Cash 3. E hoje a gente vai passar. Hoje a gente vai terminar, meu Deus, a epilepsia. Não sei porquê, essa intro é mó bugada no meu demorador, não sei o que acontece. E bom, mano, hoje a gente vai tentar ir com a Arale. Eu adoro essa skinzinha da Arale sem chapéu, velho. É muito da hora. E bom, a gente vai basicamente com a Arale porque ela bate em todo mundo desse jogo, mano. Tipo, não importa o quão grande seja o bicho, ela mete o cacete nele e é isso, velho. E bom, mano, a gente vai ter adições a mais nesse vídeo ainda. Tá preparado? Pim! Olha só, mano, meu bichinho, sou eu, gente. Sou eu. E eu configurei, mano, esse bichinho, né, minha facecam aí. Pra quando eu atacar, assim, no jogo, tá ligado? Vocês vão ver aí meu tecladinho. Meu tecladinho não, meu controlinho. E quando eu atacar, vai fazer esse bagulhinho, mano. Muito bom, velho. Na moral, adorei. Muito da hora. Ah, e outra coisa que eu tenho que avisar é eu tô doente. É por isso que minha voz está diferente. Enfim, o torneio aqui, mais difícil do jogo, acho que vocês já conhecem, eu mostrei no último vídeo que eu tentei passar e não consegui, foi no Other World Tournament. Na dificuldade 3, obviamente. E bom, a gente vai de Arale, mas eu devo admitir, se a gente não conseguiu dessa vez aqui com Arale, que vai ser meio difícil, eu vou usar a minha estratégia secreta, que tem a ver com o Omega Shenron, que era uma estratégia que eu usava quando eu era criança, que funcionava muito bem, ok? Se tudo der errado, vamos com ele. Vai, vai logo, vai, não aguento, não suporto esse negócio, vai. Ok, não tá tão ruim aqui a situação, não. Tem o Hiro the Garnie ali, se ganhar tudo bem, personagem grande, né? Cara, eu tô com medo daquele Super 17 ali, mano. Na moral, tô com medo desse Super 17. No geral, acho que esse é o meu maior medo e o Kid Bull, mano. O Kid Bull é muito roubado, eu ia jogar o torneio com o Kid Bull. Mas ele é tão roubado que não ia ter graça nenhuma, ele é muito roubado. O Broly acaba não sendo um problema pra Arale. No geral, todos vão ser um problema, mas no mesmo nível. Até esse Goku aqui vai ser um problema, eu nem sei se eu vou conseguir passar dele, nem sei que eu tô analisando tanto. Mais um leve recado dos nossos patrocinadores antes aqui, a Popsy. A Popsy é um aplicativo focado em compra e venda. Eu acho que o que vocês vão se interessar é a venda de produtos. Se você tem algum item de anime, por exemplo, um bonequinho, qualquer coisa, um mangá, um livro, e você não usa mais, é só você colocar ele no aplicativo, que é algo bem simples, é só tirar uma foto, colocar um título, escolher o preço que você quer, e pronto, ele tá lá, e as pessoas já podem comprar. E você se desfaz desse produto. Se quiser, primeiro link na descrição. Bora, Goku, coma, 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 coma. Bora, mano, meu Deus. Que bonitinha, bonitinha, bonitinha. Bora lá. Meu Deus, vocês vão sentir o ódio da minha facecam ali. Mano, não para de olhar pra facecam, velho. Eu adoro ficar olhando facecam, meu Deus. Ok, consegui teleportar, foi ótimo isso. Mano, aralhe, nossa, velho, esse agarrão. Os personagens jogam muito bem esse jogo, mano. Na moral. Meu Deus, cara. Essa luta eu tô com uma desvantagem, porque o Goku... Ai, ele teleportou. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Clica, mano. O que é isso? Ai, não, não. Tei, ok. Eu já consigo combar ele. Tei, 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 tei. Não. Mano, ele teleporta demais. Pare, pare, pare. Ai, acerta. Será que vai acertar a Pedrona? Talvez não. Acertou, beleza. Bom, a aralhe, ela não carrega aqui, mano. Isso é um problemaço dela, velho. Nossa, ele já defendeu aqui. Mano, ele joga muito. Eu sabia que ele ia tacar o agarrão. Todos os bots fazem isso. Isso é muito chato. Errei. Mas eu vou acertar agora. Nossa senhora, fui, passei reto. Tei. Ah, mano. Ele tá com Wild Sands. Ok, deixa eu voar. Ok, consegui acertar. Tei, 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 tei. Tei, tei. Aí, acerta. Beleza, acertei a Pedrona. Beleza, mano. É na base da Pedrona isso daqui. Mano, será que dá pra ganhar mesmo com a aralhe, velho? Ela é fortona, cara, na real. Nossa, mas o bicho só acerta o agarrão em mim. Eu não sei o que fazer contra o agarrão. Mano, você tá brincando comigo. Cara, a gente tem algo muito bom que a gente pode usar com a aralhe aqui. Além dela ser toda fofinha e bonitinha e tal. Ela tem algo muito bom que ela recupera a vida. Se você tem três barras, ela recupera a vida, mano. Isso pode ser muito útil pra gente. Principalmente pra mim que perco vida todo segundo. Vamos matar? Deixa eu vir pra trás aqui, tacar a Pedrona. Será que é certa? Ei, tome pedrada. Ok, ganhamos o primeiro. Bora. Meu Deus, amigo. Eu tô com suspeita do virus, né, mano? Eu não quero passar sufoco aqui, mano. Espero que eu ganhe esse primeiro aqui. Vamos dar uma olhada. O Super Buu ganhou do Broly. O Buu por a maldade, que é o Buu mais forte, digamos assim, né? O Janemba ganhou do Gohan. Ok, faz sentido. Ah, o Super 17 ganhou, cara. Torçam pelo Majin Buu por a maldade. Pelo amor de Deus. Ele tem que ganhar, velho. Não quero lutar contra o Super 17. Eu perco muito fácil. Ah, mas pelo menos o Kid Buu perdeu. Ai, vamos lá, vamos lá. Ai, ok, mano. Janemba. Ah, meu. Ele já começou assim. Eu ia falar, pô, o Janemba acho que vai dar. Cara, se eu sobreviver o Janemba até ter 3 barras e poder recuperar a vida, vai dar bom. Ah, eu não recupero aqui, então não tem porque eu recuperar aqui e ali. Eu vou dar porrada mesmo. Já vamos dar porrada mesmo. Mano, os bichos eles começam meio tosco, mas depois eles ficam muito fortes, velho. Eu fico desgraçado da cabeça com isso. Ele não tem Ki, pelo menos. Agora ele tem. Mano, ele recupera aqui muito rápido. Ok. Ai. Nossa Senhora, eu achei que ia dar errado. Ok. Mano, eu não consigo acertar quando o bicho tá muito lá embaixo. Ele vai usar o agarrão. Não. Nossa Senhora, já tem que ficar ligado. Já tem que ficar ligado. Ô, o bicho criança aí, mano. Vai sair não, vai sair não, vai sair não, vai sair não, vai sair não. Beleza, bora pedrinha. Tei. Beleza. Tei, 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 tei. Nossa Senhora. Nossa, eu nem sei como eu fiz isso. Só sei que deu muito bom. E agora tei... Deixa eu tentar fazer isso. Ah, não consegui. Mano, eu tô inventando. Eu tô inventando porque eu tô ganhando. Isso é péssimo pra mim. Para de inventar porque tá ganhando. Mata. Na moral, não vou inventar não. Matei com um chutão no saco. Tá ótimo, mano. Nossa, a Araline é muito fofinha, não tem como. Cara, eu acho que eu vou ganhar com a Araline mesmo, hein. A treinada que eu dei valeu a pena, cara. Dei uma leve treinadinha. Nossa, deu. Ah, não. Deu errado. Agora eu encontro o Super 17. Ah, não. Aqui, velho, quem ganhar tá suave. O peito vedito suave. Mas o Super 17... Ai, amigos, não. Meu Deus do céu, boa sorte, Araline. Ai, mano, esse bicho é muito forte, mano. Tipo, muito, muito, muito forte. Sério. Olha ele, ele já tá fugindo. Mano. Cara, eu não sei o que eu faço contra ele. Que isso, mano. Consegui acertar, beleza. Já peguei pelas costas aqui. Isso é ótimo. Tei, tei. Deu já tá com isso daqui, ó. E se eu tacar assim, ele não consegue absorver. Porque ele absorve os bagulhos, mano. Esse é o problema do Super 17. Aí eu já vou pra cima. Tei, deu já fica assim, mano. Só fica assim. Aí eu já vou pra cima. Tei, deu já fica assim. Tei. Tei, tei, tei. Tei, 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 tei. Deu já tá com isso daqui. Espero que acerte. Acertou, beleza. Eitei, deitei, tei, 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 tei. Aí já vem pra cima. Eitei. Não vai dar pump up, não. Meu Deus do céu. Começou a reagir. Começou a reagir. E isso é um problema. Mano, max power do nada. Do nada. Nossa, velho. O bom é que não dá pra acertar direito o agarrão na Aralha. Isso é ótimo pra mim. Matei, velho. Na pedrada. Nem acredito. Meu Deus, Aralha. Isso é incrível. Mano, estamos subindo aqui, velho. Agora a gente já tá o quê? Nas quartas de final. Eu não sei como que é o nome do bagulho semifinal. Agora é contra o Vedito mesmo. Cara, eu falei, né? Eu me garanto contra o Vedito. Bora nele. Mano, eu acho que eu me garanto. Eu espero que sim. Vai, Goran. Tira essa espada. Tiri, 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 tiri. Meu Deus. Aí ela correndo é tão fofinha. Ela não pode perder, mano. Ela não pode perder, velho. Bora lá, Aralha. O mesmo combo. O combo dela é Zika, pelo menos. Tei. Ih, meu Jesus amado. Ele já fez um bagulho ali que eu não esperava. Já deu um chutão no saco. Nem o Vedito aguenta. Beleza, já ataquei e errei. Primeira vez que eu erra pedrada. Isso é péssimo pra mim. Meu Deus, que louco. Ok, deu bom. Deu já ataque isso daqui. Tei, 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 tei. O cara tem quatro barras de vida. Agora que eu fui dar uma olhada. E isso é péssimo pra mim, definitivamente. Vá, pulada aí. Vá, vá, vá. Vire, vire, vire. Costa break, né, mano? O nome dos bagulho. Eu sei um pouco já. Dei uma estudada com o Marlon Shadis. Mano do céu. Já me jogou longe. Sai, sai, sai. Ok, consegui fugir um pouquinho. Nem sei como eu fiz isso. Tei. Ok, daí eu já vou tentar fazer isso. Cara, ele tá escapando demais, velho. Meu Deus do céu. Ok, consegui fazer isso. Será que ele vai escapar de novo? Não, deixa eu atacar isso daqui. Será que vai acertar? Eu acho que não. Ele deu uma coisada ali na pedra. Ah, na tela, quer dizer. Deixa eu ver. Será que vai? Acerta. Acertou. Mano, eu vou ter que me curar eventualmente aqui. Nossa, já peguei ele aqui. Travei ele aqui. Meu Deus do céu. Cara, usa. Se cura. Beleza, já me curei. Dá pra me curar até duas vezes nessa luta. Se pá, né? Eu não sei quantas vezes dá pra curar a Arale. Vamos dar uma olhada. Ele tem algumas skills ali. Isso é péssimo pra mim. Mas vamos tacar a pedrona de novo. Ela pra mim nem tem outra skill, né, velho? Vamos ver, vamos ver. Ai, mano. Isso doeu. Nossa, isso doeu horrores. Mano, os bichos vão começando a jogar muito bem no final. Mas eu acho que ele morreu. Será? Se eu pegar no carro, eu perdi. Meu Deus do céu. Tá, ele não tem mais nenhuma skill. Tô até ficando louco aqui, mano. Nossa senhora, eu tô ficando louco, sério. Ele não pode carregar. Não, não carrega, não. Ok, ele carregou um pouquinho, mas eu consigo matar ainda. Ah, não. Recupera, 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 recupera. Mano, não acredito que eu errei isso. Não, 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 não. Cara, eu vou tentar fazer isso. Cara, eu toquei o bugle errado. Ela não cura duas vezes, aparentemente. Deixa eu até atacar isso. Matei. Mano, não tô nem aí, velho. Mano, eu tentei curar. Ela não cura duas vezes, parece. Ela usou um... Não sei o que ela usou, mano. Nossa, mas deu certo. Terminamos a semifinal aqui. Foi difícil. No final, os bichos começam a jogar muito rápido. Muito bem, quer dizer. Tô meio grogue. Eu tô doente. Vocês estão ligados? Eu falo umas palavras meio desconexas. Bom, mas agora é a luta contra o Goku Super Saiyan 3. Cara, eu só... Nos meus treinos, né? Eu joguei contra o Paikuhan. Que pode aparecer aqui o Goku Super Saiyan 3 ou o Paikuhan. Eu tomei um cacete do Paikuhan que, pelo amor de Deus, ele triturou o meu... Então, vamos ver o... O Goku Super Saiyan 3, né? Ai... Cara, sério. Essa luta é absurdamente difícil. Nossa, e doente ainda vai ser difícil. Meu Deus. Arale. Boa sorte. Mano, estamos na final. Não posso vacilar. Já vacilei. Morri. Ok? Ele não conseguiu dar um agarrão em mim. Por quê? Porque eu peito você. Eu não vou ficar defendendo, não, mano. Não vou ficar defendendo, não. Tá achando que eu vou ficar defendendo? Tá achando que eu vou ficar defendendo igual os outros caninhos aí que você ganhou? Não, 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 não. Eu vou pra luta mesmo, tio. Correndinha. Meu Deus do céu. Mano, eu defendi, velho. Não posso defender esses caras, mano. Cara, eu achei que ia ser bagulho de... Girar o analógico. Ah, taca a pedra, taca a pedra. Beleza, acertou a pedra. Já vou correndinha aqui. Meu Deus. Cara, ele vai tentar dar um agarrão em mim. Eu tô ligado disso. Dá um agarrão cacete. O cara vai me dar um cacete. Agora ele vai dar um agarrão. Não. Mano, ele joga muito, velho. Não. Se ele ia tacar assim, se ele me matava. Sobe, sua... Do inferno. Cara, por que que ela desce? Mano, vai. Meu Deus. O cara tá me calterando. Eu morri. Mano, recupera, recupera, recupera. Dá pra recuperar. Dá pra recuperar. Sai daí. Sai daí, sua filha da... Sai daí, sai daí, sai daí. Recupera, 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 recupera. Recupera o HP, recupera o HP. Beleza. Mano, socorro. Só isso mesmo. Só isso. Morri. Não acredito, velho. Sai, 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 sai. Mano, pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando nisso. Não. 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 Mano, eu doente. O Goku fez isso comigo. Isso não vai ficar assim. Tá na hora de ganhar esse torneio. Da maneira mais cancerígena de todas. Mas eu vou ganhar. Olha minha carinha de ódio. Bora. Tom, 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 tem, tom, tem, tom, tem, tem. Meu Deus. Só os bichos muito fortes. Mas bora. Mano, qual é a estratégia com o Li Shenlong? É basicamente a estratégia que eu desenvolvi com 4 anos de idade. Eu não lembro. Eu era muito novo. Não. 4 anos não era, era 8, provavelmente. Que eu ganhava os torneios desse jogo assim. Eu usava esse Dragon Thunder aqui. Carregava o Ki o suficiente. Dá pra você carregar todas as barras aqui Aí você usa o Dragon Thunder de novo, olha Só quem diria Aí você vai, finca ali Mano, eu já vi essa animação tantas vezes na minha vida Que eu jogava literalmente só fazendo isso Aí você joga ele lá, daí vai recuperar ali Daí você já pode ir pra cima Meu Deus, eu não esperava por essa Ganhei, óbvio, daí você já pode trocar o Dragon Thunder de novo Beleza Mano, é muito ridículo, tira tipo uma barra de vida É muito fácil de aceitar porque ele segue Tipo quase no mapa inteiro, mano E é só você ficar spamando O Dragon Thunder Mano, pegou a pedra, velho Mas acertou o Majin Bu Como assim? Nossa, dá muito dera Eu só jogava assim, velho Eu só jogava assim Eu só jogava assim Se eu sou meio problemático hoje em dia Imagina quando eu era criança Meu Deus do céu Pegou Ele vai morrer aqui, eu acho Gate Perfect Viu, mano? É uma estratégia boa que eu matei quando criança Então, bora estourar todo mundo aqui, né Com o Dragon Thunder e eu já volto Mano, olha isso, velho Quanto que segue esse negócio Ah, ok, mano Terminamos aqui o torneiozinho, né Tipo, ó Todos os oponentes aqui Até chegar no Paikuhan Aparentemente é só o Paikuhan e o Gugu Super Saiyan 3 Que pode aparecer aqui nos campeões Embora no Paikuhan que me destruiu, meu amigo Mas ele não vai nem ter chance Contra a estratégia dos deuses aqui Bora lá, amigão Já começa o como? Só vão aqui com quatro barras de ki? Mano, eu tô aqui o bagulho errado Eu sou um a**, meu irmão Assim, tipo, que ridículo, velho Essa partida é difícil, velho E eu consegui mandar o bagulho errado, cara Eu sabia que ele ia fazer isso Aqui, eu já acerto isso Mano, como que ele cancelou isso? Ah, acerta algo, beleza Acerta algo, pelo amor de Deus Não Nossa, demorou muito pra virar Nossa Senhora Deu certo, ok Mano, eu quero jogar ele longe Pra conseguir carregar o ki Senão ele não vai me deixar, mano Ele não vai me deixar, velho Ele já manjou da estratégia, tio Nossa, deu certo Tei Nossa, deu certo Deu muito certo, beleza Agora correga o máximo de que se puder E já vai pra cima Já vai pra cima Que vai pegar Agora vai pegar Vai, toca de novo Eu lembro que tem um delayzinho Às vezes não dá pra usar Instantâneo, assim Já usei de novo, beleza Pegou Finalmente, mano Pegou o Pako Han Mas tá indo, hein Tá indo, hein Tá indo, hein Sinto o Dragon Thunder Bora, joga ele ali no chão Ele já toma um daninho Até quando cai no chão ali Delicioso Agora eu vou de novo Tei, vamos ver o que o Pako Han faz Meu Deus Tá destruído mais do que eu Na vida real, né Tocino aqui Sendo destruído Vamo lá, mano Vamo lá Vamo lá É só manter É só manter Ih Foi a verdadeira ganhar Meu Deus do céu Desgraçado Mas vai dar bom Se liga Eu ganho isso daqui Eu ganho uma barrinha de coisa Já consigo acertar Bem E será que mata? Talvez mate agora Deixa eu ver Matou Meu Deus Tei Mano Não teme nem chance Mas vocês viram que ele joga bem, né, mano Mas eu jogo melhor Ai, mano Sensacional Ganhamos aqui com a estratégia que eu usava quando era criança Eu falava Não, é uma estratégia boa E do FIA mesmo Me salvou aqui, mano Eu usava muito isso nos torneios, cara E conseguimos Ganhamos O torneio do outro mundo Dos O mais difícil Aparentemente Do Dragon Ball Z É isso, mano Eu vou dar uma descansada aqui agora Vou comer um pouquinho Tomar uma água aqui E dormir Descansar Que eu tô precisando Espero muito que tenham gostado desse vídeo É nóis, mano Tchau, tchau Até a próxima Tudo de bom pra vocês E tamo junto